Oh, yeah! Que isso, moleque! Olha a Tiaguinha, o Flauzino na área! Pode chegar, meu irmão! Ah, no, 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 no! Vamos tirar essa onda junto? Vamos que vamos! Mexe, desce, faz assim, continua olhando pra mim Quando você mexe assim, eu só fico pensando no fim Vai chegar antes de mim, já deixei minha marca em você Vai para eu e você, vai para eu e você Hoje eu quero me perder Quando cheguei na festa, confesso, fiquei de bobeira Alvo na sua testa, minha rajada foi certeira Cara de patricinha, mas de um gato de maloqueira Bora ralar pra festa, vou te pegar a noite inteira Vou te deixar maluquinha Vou fazer você perder a linha Se você quer de verdade Meu quarto agora é sua propriedade Vou te dar tudo o que quiser de mim Vou te dar, vou te dar, te dar tudo até o fim Sem parar, vem que te avisei Se não sabe brincar, não desce pro meu play Ha! Play, play, play Vou te deixar maluquinha Vou fazer você perder a linha Se você quer de verdade Meu quarto agora é sua propriedade Vou te dar, vou te dar, vou te dar tudo até o fim Vem que te avisei, se não sabe brincar não desce pro meu play Play, play, play Ye-oh, ye-oh, ye-eh-oh, 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 ye-eh-oh Por favor não pare, por favor não pare, por favor não pare Por favor não pare, mexe, desce, faz assim, continua olhando pra mim Quando você mexe assim, eu só fico pensando no fim A mulher vai chegar antes de mim, eu já deixei minha marca em você Vai parar eu e você, vai parar eu e você, hoje eu quero me perder Quando entrei na festa, meu irmão, eu fiquei de bobeira Alô, na sua testa, minha rachada foi certeira Cara de pato e sim, de gato de maloqueira, que doideira Bora ralar da festa, eu vou te pegar de outra maneira Vamos dar um papo junto então Vou te deixar maluquinha Eu vou fazer você perder a linha Se você quer de verdade Quarto agora é sua propriedade Vou te dar tudo que quiser de mim Vou te dar, vou te dar, te dar tudo até o fim Sem parar, sempre te avisei Se não sabe brincar não desce pro meu play Play, play, play Vou te deixar maluquinha Eu vou fazer você perder a linha Se você quer de verdade Meu quarto agora é sua propriedade Vou te dar tudo que quiser de mim Vou te dar, vou te dar, te dar tudo até o fim Sem parar, sempre te avisei Se não sabe brincar não desce pro meu play Play, play, play Eu vou te mostrar o que é pressão Vou te deixar aqui na minha mão Brinco a noite inteira sem cansar Sem parar Não pare, não pare, não pare Não, não, não pare Não, não, não pare Não, não, não pare Vou te deixar maluquinha Eu vou fazer você perder a linha E se você quer de verdade Meu quarto agora é sua propriedade Eu vou te dar tudo que quiser de mim Vou te dar, vou te dar Te dar tudo até o fim Até o fim Sem parar, sem parar Não sabe brincar não desce pro meu play Play, play, play Vou te deixar maluquinha Vou fazer você perder a linha Se você quer de verdade Meu quarto agora é sua propriedade Vou te dar tudo que quiser de mim Vou te dar, vou te dar Te dar tudo até o fim Se não sabe brincar não desce pro meu play Play, play, play Vou te deixar maluquinha Vou fazer você perder a linha E se você quer de verdade Meu quarto agora é sua propriedade Vou te dar tudo que quiser de mim Sem parar, sem parar, sem parar Se não sabe brincar não desce pro meu play Play, play, play Com a gente não tem, meu Deus do céu Ah, moleque Ah, moleque